Isso pode ser dito de inúmeras maneiras, tá bom? Isso pode ser explicado a partir de várias hipóteses, dogmáticas, dogmática constitucionalista, história constitucional, de jeito comparado, enfim. A maneira que eu procurei explicar essa mudança foi usando o rock. O rock brasileiro dos anos 80. E aí eu digo claramente, por que não a MPB? A MPB foi importante? Foi. Muito. Evidente que sim. A Bossa Nova foi? Claro, sim. Muito importante. Mas o rock brasileiro dos anos 80 deu a sorte, a conjunção astral, de justamente ter estourado. Ah, e não que não existisse bom rock brasileiro antes, existia sem que se molhasse, muita coisa. Mas aquele perroque dos anos 80, ele deu tanta sorte, que era uma época de começar a liberar, afrouxar um pouquinho a ditadura, que ele conseguiu coisa que nenhum outro ritmo musical brasileiro conseguiu, que foi justamente captar aquilo que a sociedade brasileira queria de mudança. E nesse bojo vem uma constituição. Bom, pra minha surpresa, no capítulo primeiro, dois minutinhos eu explico pra vocês porque é rock e direito. Aqui tem uma diferença muito clara. Aí eu fui estudar todos os ritmos de rock. Esse é um livro de direito, sociologia do direito, meus caras, sociologia do direito constitucional. Tá bem? Essa é a ideia. Não por acaso os anos de 85, 86, 87, são os anos, eu fui analisar todas as paradas de sucesso, enfim, são os anos em que elas mais venderam e que o rock ficou no topo das paradas no Brasil. Engraçado, saiu 88 a constituição, o rock não tem mais aquela importância da mãe. É incrível, tem uma correlação com a constituição de 88, sim. Algo como, conseguimos aquilo que queríamos. Muito bem, e agora? Quem vai ficar, não vai poder ficar somente pelo discurso, vai ter que mostrar outras qualidades. Aí vai ficar nas bandas, para lá, nas legiões, enfim, aquelas que tinham mais a dizer em termos musicais, né? E a minha hipótese final, daí juntando direito e rock, lá no final do livro, é que o rock na atualidade, e aí eu analiso as letras do Fresno, do Vestarte, ele está absolutamente desconexo do que a sociedade quer do direito. E é por isso que o rock é desimportante, porque ele não está fazendo aquilo que ele fez lá no início com os Pilgrims e com os negros. Ele está absolutamente... Se você pegar uma letra de rock hoje e uma de certadeira universitária, não tem diferença. Qual o PR? Não tem diferença. Não se diferencia. E, portanto, o rock hoje não tem a função que tinha antes na sociedade, que é, pasmem, e aí explicando para todo mundo que pensa que é o rock assim, sim, rock e direito têm ligações.